Era uma vez um navio chamado Eulandês Jutador. Este navio era o navio mais temido dos sete mares. Este time de jogadores ficavam com medo de entrar no servidor do seu FTVs. Relatos onde antigamente nem existiam as players no mar porque eles tinham medo de Eulandês Jutador. Um belo dia e o dia disparou gratis. Gratis, o que você fez? Gratis então afundou em Eulandês Jutador para que pessoas pudessem jogar e se divertir dentro dos sete mares. Agora a Eulandês Jutador está de volta para recuperar o tesouro e toda a glória perdida há muito tempo atrás. Trata que são dois caras, é um cara só? Beleza. Bom, esse cara não deve ser bom ou ele deve estar baitando. A baseira dele, a tela dele não está 100% abaixada. Ele está completamente desesperado. Ele está com duas estrelas na bandeira, duas faixas na bandeira, significa que ele tem loot lá. E é isso. Estamos chegando, hein? Jutador. Estamos chegando, hein, chat? Estamos chegando. Fiz sua escola de atores e hoje trabalho na Globo. Mais um iodista empregado. Da hora demais, mano. Da hora demais aí, ó. Está vendo? Da escola de atores do iodismo do Eulandês para o mundo, né, velho? Eu vou ficar quieto até o banco dele afundar. Meu barco vai afundar, foda-se. Eu não estou nem aí. Ah, fodei meu barco. Para deixar aqui eles ganharem a luta. O foda é que eles não estão usando o microfone, né, velho? Isso aqui é o triste. Eu vou ficar lupando os caras até eles abrirem o microfone, foda-se. Uma hora eles vão abrir, velho. Uma hora eles vão abrir o microfone, velho. Ah, esses caras não tem microfone, não tem graça zoar eles, mano. Pera aí. Ah! 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 Com todo o tesouro dentro. Nossa, os caras aqui em todo o jogo, mano. Os caras aqui, mano, os caras vão desistalar o game, mano. Caralho, os caras aqui com todo o tesouro dentro. Foda-se, mano. Só os piratas Nutella, velho. Os caras tinham tomado. Cara, essas horas que eu queria, mano, eu pagava pra ver a reação dos caras, velho. Como os caras estavam putos, mano, no Discord, no TS, sei lá. Vai, 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 vai. Caralho. Fique aberto, Nildi. Nail, será que é Eudista? Caralho, mano, foda, velho. É Eudista. Olha esse ator. Porra, mano. Entrou hoje no jogo? Entrou no jogo? Olha esse ator. Olha esse ator. Jogando. É, ele tá falando com... Tem um barco dele ali, ó. Quer ir lá fundar, mano? Então é isso, velho. Vamos matar. É, vamos continuar, vamos continuar vendo, vamos continuar vendo. Até onde eles chegam? Ele tá falando com alguém que não tá com o microfone aberto. O Gordão tá sem micro... Eu não consigo ouvir o que o Gordão tá falando. Só ele. Mano, é só falar esse aqui, velho. Eu acho que tá safe. Que cara bom, hein, mano? Mal sabia ele que esse barco nem é meu. Cara, eu tô achando que não é ator, não, velho. Cara, é muito criminoso, velho. Olha o tanto de bala que ele tá metendo, velho. Este é o último serviço que faremos para o senhor. É isso, mano. Após esta atuação, a agência de atores do SBT não prestará mais serviços. Aproveite o nosso último espetáculo. Será que lançou o Roger assim? Foda-se. O que vocês acham? Vou levantar essa vela aqui logo, velho. Ai, eu paro errado. Que isso, mano? Ah, caralho. Tu tá prolando demais, velho. Vai entrar na ilha, né, pô? Deixa eu dirigir essa porra aí, mano. É, é autista, pô. Tá focado na missão, hein, ô... Como assim, velho? Cara, nem ligou pro Rogers. Esse aí ganhou uma nave no Star City como salário. Ele já ganhou uma nave no Star City como salário. Ah, eu tô sem pressa hoje, então. Mas tudo bem. Se for atua ou não, pelo menos a gente tá vendo. Vem aqui, a atuação não se for a rédea desse. Ô, Espoleta, eles têm algum bagulho de nível alto? Você chegou a ver ou não? Primeiro jogar um tempinho já pela skin do barco e tá pagando de iniciante. Aí, o Espoleta já deu a cala, hein, mano. Vamos esperar mais um pouco, mais um pouco. Sem pressa hoje. Já viu o que tem dentro aí? Mano, ouro. Besteira, mano. Besteira. Tanadinho. Besteira. Vou botar o outro Rogers, foda-se. Eu não consigo ouvir lá embaixo, por quê? Eu não consigo ouvir lá embaixo, ó, o que eles tão falando. Vou botar o Tok Tok. Não é ator. Se eu tô jogando e eu escuto o barulho de porta, eu olho pra trás. Eu não fico falando, meu Deus, o que é isso? Mano, tá escutando essa merda aí, velho. Vai tomar no furo. É do que tá faltando sapo, então. Isso é ator, 100%? Vou mandar o Rogers, então. Essa aqui da frente já, ó. Porra, essa, velho. Não, não tô trolando, né? Mas eu não tô aqui, velho. O bala aqui, tipo, eu não consigo ouvir gente pra gravar a voz deles. Essa aqui, acho que é só de pegar... Porra, então o MisterOp, né, porra? Você viu que já... Ficou que matei entre os brothers, já, velho. Tá atletando entre eles, já. Vou mandar outro Rogers, foda-se. Já não, velho. Abaixa a outra. Merda essa, velho. Mano, não é possível, porra. Tu é puto já com isso aqui, velho. Tá puto, tá puto. Puta saco, ele tá irritado. Eu vou jogar tudo no mar, essa porra aí também. Não vai farmar nada, velho. Pode ser ator ou não é, velho. Eu vou jogar tudo no mar, essa porra, velho. Deixa eles pegarem o tesouro. Ó, pegou mais um. Mais um baú. Espera eles fazerem a quest. Meu Deus. Meu Deus. Ela vai tirar em mim. Não, 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 não. Caramba. Filha da... Tá. Vai tomar no... Hélio, a porra da caveira, velho, me trollou, mano. Vai afundar essa porta, hein, foda-se. Calma, 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 ah! Eu tô tão calmo. Bem-vindo ao holandês, lutador. Beleza, beleza. Espera um minutinho aí, espera um minutinho aí, rapidão, fica aí. E aí, Odão, manda salve aí, manda salve, certeza, certeza. Pera aí, 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 caralho, porra! Agora tu me trollou, hein, Capitão Carlinhos aqui, vai te cruzar, hein. Capitão Carlinhos, Capitão Carlinhos. Vai tomar, moleque, tem mais o que fazer não, porra, fica pagando aí de ator, caralho. Acho que vai virar vídeo. Pô, os caras é foda, mano. Fica trollando, velho. Deixa trollar em paz, mano, por que você quer trollar também, velho? E aí 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 Obrigado.